Olá, boa noite. Desde a aposta em janeiro, muito se tem falado sobre a política nacionalista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse protecionismo exacerbado pode prejudicar as relações comerciais com o Brasil, as exportações dos produtos brasileiros cresceram neste ano, mas o que isso representa para a economia do nosso país, para onde mais vão os nossos produtos? É o que veremos a partir de agora com os nossos convidados. Estão aqui o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas da URGS, Giacomo Balbinotto Neto e também o pesquisador da Fundação de Economia e Estatística, Bruno Mariotto Jubran. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie aí a sua pergunta, seu comentário, sua dúvida. Traremos aqui aos debatedores na hora. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Para os seus espectadores. Boa noite. Bom, logo após a eleição do Trump, em novembro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o fato demandaria o maior fortalecimento da economia brasileira, que o Brasil não poderia ficar vulnerável para enfrentar essa volatilidade do mercado. E pouco depois do início do mandato, agora em janeiro, o Trump sinalizou querer negociações mais equilibradas com os outros países, reduzindo o déficit comercial dos Estados Unidos com algumas nações. E nesse cenário, o Brasil chegou a ser colocado e apontado como com potencial para se destacar. Então, eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês dentro desse contexto. Podemos começar contigo? Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a TVE por escolher esse tema para discutir. E também pelo convite feito a nós. Eu fico muito honrado de poder participar, né? E gostaria de dar boa noite também aos espectadores, aos telespectadores. Bom, assim, para começar, né? A gente tem que, talvez, se a gente voltar um pouquinho assim no tempo, as eleições dos Estados Unidos foram no final do ano passado, né? Foram em novembro. E havia uma expectativa, não apenas no governo brasileiro, mas, enfim, em toda a comunidade, eu diria até na comunidade acadêmica, quase todos falavam que a Hillary ia ganhar, que ia vencer as eleições. E, inclusive, alguns membros do nosso governo chegaram a externalizar, né? Fazer uma declaração de apoio à candidatura da candidata do Partido Democrata, a Hillary Clinton, né? E, de certa forma, a eleição do Trump, né? Que tinha uma plataforma de governo que era, digamos assim, um pouco... Era bastante crítica, né? A gestão, a administração Obama. Acabou vencendo e pegou bastante de surpresa muita gente. Eu, inclusive. Então, assim, havia uma expectativa de que a Hillary e o Partido Democrata iam vencer, né? E, com isso, haveria, digamos, a possibilidade de ter um acordo comercial. Não diria apenas comercial, mas também algum acordo mais aprofundado na área econômica, política, com os Estados Unidos, né? E, de certa forma, a eleição do Trump colocou, digamos assim, um balde de água fria nos planos do governo Temer, né? Que já, naquele momento, já se encontrava, digamos assim, ainda sem saber exatamente para onde ir, né? E, atualmente... E aí, o que acontece? O Trump assume e, enfim, ele tem uma agenda abertamente protecionista. Ele tem... Ele não tem só o discurso, né? Ele, nesse caso, assim, a gente pode até falar, ele está cumprindo aquilo que ele prometeu durante a campanha, né? Ele, um dos primeiros atos foi justamente a saída do acordo, o desengajamento em relação ao acordo comercial, a parceria transpacífico, da qual os Estados Unidos são, eram, digamos assim, os patrocinadores. E, também, além disso, né? Do outro lado dos Estados Unidos, né? Na costa, em relação à União Europeia, também, haviam... Estavam acontecendo negociações para ter um acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia. E o Trump, ele se analisa, ele fala, não, a gente não vai continuar essas negociações. Isso, de certa forma, causou alguns problemas na agenda internacional do governo Temer, né? Certo. Bruno, eu vou ter que pedir licença na tua colocação, bem rapidinho, porque nós temos agora a propaganda política obrigatória. Voltamos em instantes com o debate TVE, para o Bruno terminar a colocação aqui e já também passarmos para o Giacomo sobre esse debate que é tão importante, para sabermos como impacta diretamente aqui no Brasil o governo Trump, entre outras questões. Fique com a gente, a gente já volta. Estamos com o debate de hoje, que destaca a economia e as relações internacionais dentro do governo Trump, dos Estados Unidos e o Brasil. Como é que o Brasil se insere nessa relação? Uma das prioridades do governo Michel Temer, no começo do ano, foi de acertar os ponteiros com o mercado europeu, já que, aparentemente, não seria tão fácil negociar com o Donald Trump. E agora, nesse segundo semestre, como é que ficou essa situação? Algumas das questões que trazem os nossos convidados. O professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas da URGS, Giacomo Balbinotto Neto, e o pesquisador da Fundação de Economia e Estatística, Bruno Mariotto Jubran. Esse programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo WhatsApp 984516352. Voltamos com o Bruno, então, para o Bruno concluir. Sim, a gente estava falando sobre a estratégia do governo Temer, logo depois das eleições do governo Trump. Foi uma surpresa, não só para o governo Temer, mas para quase todo mundo, que o Trump venceu as eleições americanas. O Trump, ele assume como um discurso abertamente protecionista, de críticas aos acordos de livre comércio. Inclusive, o acordo de livre comércio que eles têm com o Canadá e com o México também passa por essas críticas. Mas, como é mais difícil, no caso dos Estados Unidos, sair, denunciar esse acordo, porque precisaria passar pelo Congresso, enfim, tem uma série de instâncias jurídicas internas que necessitam aprovação. Então, o Congresso precisa aprovar, coisa que o Trump não conseguiria, pelo menos, nisso. Mas, naquilo que depende apenas dele, ele realmente, ele colocou... Emensou fragmentar o nafta, inclusive. Exatamente. Isso agora, pouco. Isso agora. Depois a gente pode falar em relação ao México, mas a questão é que isso pegou, digamos, o governo brasileiro de surpresa, que queria fazer um acordo com os Estados Unidos. E aí, o que acontece? A saída parece ter sido, em vez de fazer o acordo com os Estados Unidos, a solução seria fazer o acordo com a União Europeia. Inclusive, eu até convido aos telespectadores, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais a situação desse acordo entre o Mercosul, no caso, e a União Europeia, para acessar a nossa publicação do Panorama Internacional da Fundação de Economia e Estatística, que trata justamente desse tema. Inclusive, a gente fala que justamente uma das motivações, uma das coisas que fazem com que os dois blocos, a União Europeia de um lado e o Mercosul tenham tentado se aproximar nesses últimos, digamos, últimos cinco meses, foi justamente o governo norte-americano, Trump, no caso. Eu vou retomar também a mesma linha de raciocínio do Bruno aqui. Para a gente entender essa política do Trump é necessário, também ver a herança que foi deixada pelo Obama, então, vou colocar, focar na parte econômica aqui. Então, o Obama foi uma política de recuperação da economia americana devida à crise de 2008, que colocou em risco a própria economia mundial. E esse período foi marcado, então, por essa crise financeira, com uma depressão significativa, foi a maior depois de 1929, deixou um alto desemprego, que atingiu quase 10% da força de trabalho americana aqui, uma queda no PIB de 2,4 e um déficit público, beirando quase os 10%. Então, esse foi o caldo de cultura, o caldo econômico, que levou também o Trump a colocar. Nesse meio tempo, o que fez o Obama, em 2009, teve uma lei, o Recovery Act, que custou para os contribuintes americanos em torno de 800 bilhões de dólares, que contribuíram para a retomada da recuperação da economia americana já em 2009. Um aumento da regulamentação e fiscalização do sistema financeiro, e a economia agora, ela está voltando a crescer, está crescendo, e a perspectiva de crescimento da economia americana. Bom, o que faz o Trump com relação a essa política? Ele realmente coloca em xeque esses dois principais acordos, a parceria transpacífica e a questão do NAFTA, que envolve os Estados Unidos, Canadá e México. E o principal foco ali também, não só econômico, mas também político por causa da migração, é o México. Por quê? Nesse caso aqui, eu tenho uma pequena discordância do Bruno, porque eu acho que o Brasil pode ser extremamente favorecido, dada a política do Obama, do Trump, porque em vez de ter esses acordos com blocos NAFTA transpacífico, ele está preferindo uma estratégia de acordos comerciais bilaterais. Então, o Brasil, em vez de negociar com o Mercosul, ele vai negociar com o Brasil, vai negociar com a Argentina. E nesse caso, o que a gente tem em relação? Possivelmente, o Brasil vai ter ganhos em alguns setores. Por exemplo, porque os produtos brasileiros não estão concorrendo com os produtos norte-americanos. É muito mais produtos complementares, minério de ferro, ou alguns produtos siderúrgicos, soja, produtos agropecuários, e não produtos de alta tecnologia. Então, o Brasil não é um concorrente com os Estados Unidos. Então, na medida em que o Brasil realmente se adotasse a política com maior ênfase, eu acho que o Brasil até pode se dar muito bem negociando um acordo bilateral com os Estados Unidos. O que ele pode fazer é fechamento também, o que ele tem de dizer, vamos fazer esse fechamento de algumas indústrias e trazer para cá. Mas isso também não parece ser o caso, por exemplo, teve um caso emblemático, foi o caso da Fora, logo no início, um pouco antes das eleições. Mas o que a gente tem vindo aqui? O Brasil, quer dizer, 25% dos ativos brasileiros são de empresas norte-americanas. E o que a gente tem visto é justamente ao contrário aqui, e fica claro o caso, por exemplo, da General Motors, que está ampliando seus investimentos no Rio Grande do Sul. Então, também, não vamos pegar esses automóveis e exportar para os Estados Unidos, não vamos colocar em xeca a indústria de Detroit. Então, nesse caso, o acordo, eu acho que a estratégia do tempo pode ser avalorada. O que realmente pode preocupar são duas coisas, que afetam a economia brasileira indiretamente. Qual é? A questão da briga dele grande com a China, que pode colocar barreiras tarifárias que desestimulariam a economia chinesa, deixariam ela não crescendo tanto, que isso indiretamente afeta a economia brasileira, porque a China, atualmente, é o principal parceiro comercial. Então, indiretamente, essa política de turismo, mas é com relação à China, pode afetar a economia brasileira. E dois outros pontos também, o que acontece? As próprias ações intempestivas do Trump, com relação a dois países básicos, dois países que realmente há problemas ali, que é a Venezuela, na América Latina, e a Coreia do Norte. Então, essas declarações, esse acirramento pode levar a uma instabilidade nos mercados mundiais, alguma ação armada, talvez, uma instabilidade, que gere problemas com a taxa de juros, taxa de câmbio. Então, a economia brasileira vai ser afetada por duas coisas. Olha, se a economia americana estiver um pouco aquecida a gerar, isso pode gerar um aumento da taxa de juros americana, que afetaria a nossa Selic e adiaria ainda mais na nossa recuperação econômica. E para os brasileiros, diretamente falando... Pode se afetar, não é algo que vá ocorrer. E a questão também de instabilidade pode acirrar nos mercados mundiais aí a oscilação do dólar, que também afeta o caso do Brasil aqui. Então, são dois afetos assim, um direto e outro direto. Bruno? Não, eu também falaria, voltando à questão do Trump, eu voltaria a falar um pouquinho como é que surgiu o Trump. Já pensando também, depois vou voltar para o Brasil, mas a questão primordial é, o Trump, ele assume, ele é eleito sob um discurso visivelmente mais conservador, mas mais do que isso, ele é um discurso anti-establishment. Isso aí atrai muitos eleitores em vários setores. É interessante até a gente mensurar quem é que votou a favor do Trump, quem é que votou a favor da Hillary. É uma questão bem intrigante. De fato, durante o governo Obama, você consegue identificar uma sensibilidade melhor em alguns indicadores econômicos. Um deles é justamente a redução das taxas de desemprego. E outra coisa também, enfim, a economia volta a crescer. A economia, depois de uma recessão bastante severa, eu diria já quase como se fosse uma depressão, uma nova depressão, ela volta a crescer. Só que tem um problema grave, mas de onde é que vem essa insatisfação se o país estava crescendo, se estava se recuperando? É que essa recuperação não era para todos. Então, eles até têm uma expressão que eu acho um pouco, às vezes até meio exagerada, assim, para descrever os setores econômicos. Então, por exemplo, na Costa Lé, tinha, por exemplo, o cinturão do milho, o cinturão do trigo. E tem também uma coisa que eles chamam que é o cinturão da sucata, que é justamente aquelas antigas indústrias automobilísticas da região de Chicago, dos grandes lagos, que não é de agora, já é um processo bem antigo. Eles estão em franca decadência econômica dentro dos próprios Estados Unidos, perdendo força justamente, seja às vezes para Detroit, Detroit não, desculpa, para o sul dos Estados Unidos e para o oeste, para a costa oeste, onde, enfim, essa economia da informação, ela está, digamos, está crescendo, é um dos principais setores econômicos americanos. E essa parte da costa, eu não diria a costa leste, a parte central dos Estados Unidos, é onde concentra, digamos, esse bolsão empobrecido. E se a gente for ver, justamente esse bolsão empobrecido, que ficou ainda mais pobre nesses últimos anos, inclusive durante a era Obama, muitos dos quais haviam votado no Obama nas outras eleições, ou eles não votaram, não continuaram votando na candidatura democrata, e alguns deles, inclusive, votaram no Trump, como uma forma de protesto, ou protesto, ou de insatisfação, ou puder nomear. Então, assim, esse discurso protecionista, ele não vem do nada, ele não surge, assim, simplesmente do nada. Ele encontra toda uma configuração socioeconômica, especialmente no que eles chamam de América Profunda, e que, de certa forma, eles, eu acho que até, às vezes, lembra um pouco aqui o Brasil, tipo, essa distância em relação à capital federal. Nos Estados Unidos, eles também têm, que é, enfim, Washington rouba o nosso dinheiro, Washington tira da gente do nosso trabalho e não devolve. É a mesma coisa que a gente encontra aqui nas ruas, a gente encontra lá. E isso alimentou a campanha do Trump. Eles falam também que a Rússia, eles têm falado bastante que a Rússia tem, de alguma forma, ela... Tem influenciado, né? Tem influenciou as eleições, mas eu acho que isso pode até ter acontecido, mas o que realmente determinou foi, justamente, esse descontentamento que atingiu uma proporção, assim, quase... Desacervada. Quase nunca antes vista, né? Tá certo. Nós vamos a um breve intervalo, já já voltamos. Envie a sua dúvida aí pelo WhatsApp, a sua pergunta, o seu comentário sobre o governo Trump e o que você opina e qual é a sua opinião, qual é a sua dúvida a respeito da economia aqui no Brasil. Como é que nós podemos ser afetados por todas as atitudes que o Donald Trump vem tomando até agora em relação à economia e até não, e acaba afetando indiretamente. Já voltamos. E agora voltamos para o terceiro bloco do programa desta noite, que hoje analisa a economia internacional, qual a reação entre o valor das commodities brasileiras, por exemplo, e a recessão econômica em que ainda nos encontramos, e o governo Trump, como afeta aqui as relações econômicas e políticas no Brasil. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas da URGS, Giacomo Balbinotto Neto, está aqui conosco, e também o pesquisador da Fundação de Economia e Estatística, Bruno Mariotto Jubran. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 98451-6352. No bloco anterior, o Bruno falou aí bastante da questão das eleições norte-americanas lá, todo o contexto no qual o Trump foi eleito, e o Giacomo falou para a gente dos efeitos diretos e indiretos do governo Trump, da eleição dele para o Brasil. Eu inicio perguntando então para vocês a respeito dos investimentos americanos no Brasil e da aproximação entre os dois países. Perfeito. Bom, primeira questão, eu acho que o Brasil, assim, do jeito que está com o Trump, do que eles têm sinalizado, ele tem muito a ganhar. Primeiro, porque o Brasil não está na mira dos Estados Unidos, como que é o caso do México, Venezuela e China. Então, eu acho que o Brasil tem muito a ganhar. O Trump está privilegiando o quê? Acordos bilaterais. Então, o Brasil também tem um poder de negociação, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, depois da China, tem China e Estados Unidos, isso para o Brasil. Então, ele pode se beneficiar disso aqui. Há uma longa tradição de negócios, de investimento aqui no Brasil, não vai colocar. O que é assim que o Brasil deve fazer, isso é fundamental, é ter uma política diplomática mais ativa em firmar os acordos bilaterais com os Estados Unidos ou alguma área que seja estratégica que ambos os países possam se beneficiar. E como que as duas economias, na realidade, elas não são concorrentes, elas são complementares, os ganhos que possam ter para a economia brasileira aí são bastante grandes. O que tem que ser colocado realmente, hoje, saiu uma notícia da imposição de barreiras tarifárias para produtos siderúrgicos brasileiros, mas como eu estava colocando isso, pode ser um sinal, um sinal, como a gente diz, colocou um bode na sala de negociação para se negociar, para ver qual é a reação dos produtos brasileiros. Então, acho que a questão do governo, no tempo, o Brasil pode se colocar. Um ponto que não tem sido bastante chamado a atenção, mas eu acho que é fundamental até para atração de novos investimentos, é a questão da Petrobras, da questão da governança corporativa, dos problemas que tem, que essa questão da corrupção, da perda de valor significativo que ocorreu da empresa, prejudicou significativamente investidores americanos. Então, essa questão ainda, ela pode se desdobrar com relação a Petrobras e levar uma multa ou ser gravemente penalizada com relação aos investidores minoritários que têm ações, com comprar ações nos Estados Unidos. E o governo também disse que quer acabar com a OMC, com a Organização Federal de Comércio. Eu acho que a ilha é uma coisa que ele não tem, não teria poder, não teria colocado e na realidade, o que acontece? Isso são acordos internacionais que ele participa, como o Acordo do Clima ou não, que na realidade, eu acho que ele sair, ele sairia mais perdendo do que ganhando, propriamente dito. Então, não é algo que preocupe o Brasil, propriamente dito, mas eu acho que o Brasil, assim, colocando, finalizando, acho que tem muito a ganhar com os Estados Unidos, com essa política do governo Trump. agora, isso depende de uma ação diplomática, política, de política comercial muito mais ativa do atual governo Trump e do próximo governo que assume, a partir aí, de 2018, 2019, uma política do Itamaraty centrada em obter ganhos de comércio que são extremamente importantes para o Brasil. é o seguinte, recuperar a atividade econômica, tem uma economia crescendo, pujante, que quer fazer comércio com o Brasil, deseja fazer dessa forma e o Brasil, acho que tem muito a ganhar, basicamente, em duas questões, com o comércio, transferência de tecnologia e outros acordos de cooperação que possam ser explorados ainda de uma forma mais ativa. O comércio entre os dois países cresceu 18% nesse ano, segundo o secretário de Indústria, Comércio Exterior e Serviços aqui do Brasil. Em 2016, o número de empresas brasileiras que exportaram para os Estados Unidos cresceu 11% e nesse ano, nos quatro primeiros meses, houve também expansão de 1,6%. Sim, porque a economia brasileira, dois pontos aí, a economia brasileira está se expandindo e o câmbio também tem sido mantido em um nível competitivo ainda que o Brasil possa explorar. O que o Brasil pode ser afetado? é se os Estados Unidos criarem problemas realmente com a China, mas esse efeito vai ser um efeito lateral, um efeito marginal que o Brasil seria afetado porque está afetando a política da China e o governo, talvez Obama, o governo Trump, vai pegar pesado realmente na política comercial com a China. bom, eu, assim, dessa vez agora tenho um pouco mais de discordância, mas discordância todas polidas. Por favor. Então, assim, realmente, o Brasil tem tentado de fato, eu acho que já há um bom tempo, eu até diria depois do fim da ditadura militar, mais acordos com os Estados Unidos, só que o problema de negociar com os Estados Unidos, coisa que não acontece tanto na relação com outros países, inclusive outros países desenvolvidos, é que negociar com os Estados Unidos é muito mais complicado, envolve uma série de coisas que os diplomatas brasileiros, os negociadores, não só diplomatas, mas também funcionários de outros ministérios, eles têm que aceitar várias pré-condições para começar a negociar. Então, assim, para sair um acordo, a gente tem que abrir mão, por exemplo, por exemplo, não pode, algumas tecnologias são sensíveis, essas tecnologias não podem ser transferidas, geralmente, tem a ver com questões de defesa ou questões de, enfim, uma série de questões sensíveis para os Estados Unidos e isso, realmente, acaba dificultando o acesso ao mercado norte-americano, especialmente para alguns produtos que o Brasil, ele quer vender mais, por exemplo, na área agrícola, enfim, o Brasil é conhecido globalmente por ser super competitivo na agroindústria em geral e, assim como enfrenta dificuldades na Europa por conta do protecionismo dos franceses, em relação aos subsídios franceses, no caso dos Estados Unidos também encontra tarifas específicas ou, às vezes, alguma legislação extra que você tem que te equiparar para poder vender no mercado norte-americano e, justamente, eu entendo essas restrições não por questões de barreiras técnicas, mas são barreiras técnicas que, na verdade, escondem interesse em proteger o mercado norte-americano. Só finalizando assim, negociação com os Estados Unidos, com o maior país, com a maior economia não é fácil, mas eu acho que isso faz parte do jogo, ou seja, nós temos também uma posição importante na América Latina como um aliado econômico, um aliado estratégico na posição mundial, somos uma das maiores economias do mundo e temos que valer. Agora, realmente, assim, precisa, realmente, o Itamaraty, a política diplomática, está mais preparada, e fazer o jogo político que é o lobby também, junto à América Latina. O seguinte, esse acordo vai ser bom para vocês, tem que mostrar isso, e isso talvez seja colocado. A dificuldade, qualquer outra negociação que a gente faça, vide aqui o caso do Rio Grande do Sul com o governo federal com relação à dívida, é uma dívida pesada, mas isso faz parte da estratégia, só se ela é dura ou tanto, vocês querem realmente negociar, essas são as condições. Então, isso faz parte do conjunto de sinalizações que os Estados Unidos têm. O Brasil tem que aproveitar e entrar na regra do jogo. Essa é a regra do jogo, não só com o Brasil, mas com qualquer outro país. e tem que aproveitar isso, porque, como eu falei, a gente não está na mira de problemas como o México, como a China, como a Venezuela. Nós somos complementares a eles. Então, o Brasil tem que realmente ver o jogo que os Estados Unidos estão jogando e se adaptar a esse jogo e obter as maiores vantagens que seja possível durante o governo Trump. Perfeito. E como é que, então, essas várias sanções, essa política que o Trump vem fazendo em relação aos outros países, também, como é que isso, o Brasil entra nisso tudo, né? No NAFTA, como comentamos anteriormente, né? Que abrange aí Estados Unidos, Canadá, México. O México, o Trump, então, já falou que foi um desastre, o NAFTA é um desastre, o NAFTA é um bloco econômico, que já existe há 23 anos, Outro caso, sanções para empresas da China e Rússia que fazem negócios com a Coreia do Norte. Sanção na Venezuela, não há Venezuela ao país, mas sim ao presidente venezuelano Nicolás Maduro, né? Entre tantas outras questões, também, há problemas com a Alemanha, né? Coreia do Norte, enfim. Como é que o Brasil entra nisso? O problema, eu vejo duas coisas, e o que também isso acarreta globalmente falando, já que vivemos em uma globalização. Voltando rapidamente ao assunto anterior, eu queria só complementar. Para um acordo comercial com os Estados Unidos acontecer, vai depender muito mais dos Estados Unidos do que da gente. Era essa a minha... Eu queria complementar isso, né? Porque os Estados Unidos, eles têm mais capacidade de impor algumas condições de colocar algumas regras no jogo do que o Brasil. O Brasil, ele acaba só acatando. Mas, em compensação, em relação a outra questão, que é o lado do Brasil, eu vejo, pelo menos nesses últimos... Eu até falaria, até nos últimos cinco anos, o país parece que ele está com as mãos atadas, assim. Ele não está conseguindo... não está conseguindo... Enfim, por uma série de... Continue, por favor. Tá, desculpa. Por uma série de questões, pode ser atribuídas tanto a questões institucionais, mas também, eu até acrescentaria uma que é fundamental, que é os próprios interlocutores internacionais relevantes, eu não coloco Venezuela, eu coloco Alemanha mesmo, não está... O governo alemão, o partido da Angela Merkel, não acha que... Ele fez uma publicação criticando abertamente o governo Temer, dizendo assim, olha, não dá para negociar com o governo Temer, porque pode ser que daqui a dois anos pode mudar a política, então... E há uma crítica interna muito forte, então, é um governo que não tem tanta... tem problemas de implementar políticas legítimas, então, é uma coisa que é grave do ponto de vista do Brasil para dentro, né? A nossa capacidade de implementar políticas externas está muito comprometida. Tá certo. Nosso programa está se encaminhando para o final, então, eu já peço que vocês façam agora as suas colocações finais, certo? Cerca de 30 segundos aí para cada um. já inserindo aí um resumo disso tudo que a gente falou. Já falamos dos impactos, né? Falamos da posição do Brasil nas prioridades diplomáticas aí dos Estados Unidos e também tudo o que está acontecendo aí em relação aos blocos econômicos e aos outros países, né? Por favor, podemos iniciar com o Jaca? Eu acho que a nossa questão é que essa política dos Estados Unidos usando a ideia de interior dos jogos, né? É uma estratégia dominante. os Estados Unidos sempre vai jogar independente do que o Brasil faça os Estados Unidos esse é o jogo essa é a estratégia. Um outro ponto, né? Também é que teve-se colocado, né? Que essa questão de política comercial com os Estados Unidos, né? É uma política de Estado e não do governo Temer ou do governo Dilma. Então, nós temos esse é o jogo dos Estados Unidos eles vão jogar assim vão assim então a gente vai ter que explorar se é uma questão de política do Estado que deveria ser enfrentada ou entendida melhor pelo Itamaraty essa é uma questão fundamental, né? E os outros efeitos que eu, digamos, falei são efeitos marginais que a gente tem que esperar o desempenho da economia mundial se o governo Trump continuar realmente crescendo a economia estiver crescendo estável, né? E o Trump, por exemplo, né? Passando as suas falas não afetar esses mercados eu acho que as perspectivas da relação Brasil e Estados Unidos, né? Com relação à área comercial elas têm muito mais a prosperar principalmente se o Brasil adotar uma política mais ativa uma política diplomática mais ativa Bruno Bom, eu acredito eu penso que o sucesso ou não de um acordo comercial até mesmo político com os Estados Unidos depende muito depende muito mais da situação interna né? A situação do próprio presidente Trump que eu acredito que ele pode até não cumprir o mandato dele então assim problemas internos nos Estados Unidos podem afetar inclusive a agenda diplomática comercial entre os dois países e também do lado do Brasil né? quanto às putas e à instabilidade política interna no Brasil ainda se manter se mantiver eu acredito que qualquer eu não digo nem acordo comercial mas qualquer acordo político com os Estados Unidos é bastante difícil pelo menos nesses próximos anos é, mas mais culpa do Brasil porque ele não sabe com quem negociar do que com os Estados Unidos mas o Brasil nem sabe o Brasil nem se definiu porque o Brasil não se definiu agradecemos muito aos nossos convidados e também a sua audiência a seguir temos o Jornal da Cultura uma boa noite para você até a próxima